Que o problema de invasões de terra preocupa muito o homem do campo não é novidade para ninguém. Mas o Zema, ele resolveu mandar o seu recado para os invasores de terra. Um duro recado. Ele rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Dá um play sem pé de pano. Vamos ver aí. Estou aqui em uma das mais de 600 mil propriedades rurais de Minas Gerais. São micro, pequenos, médios e grandes produtores que alimentam os mineiros, os brasileiros e também o mundo. Desde 1º de janeiro de 19, quando iniciei a minha primeira gestão, nós fizemos questão de dar paz para o homem do campo. Através de uma segurança reforçada e também inibindo qualquer tipo de invasão. Cerca existe para ser respeitada. Aqui em Minas não vamos tolerar invasão. O homem do campo precisa de segurança e paz para trabalhar. O Zema não está para brincadeira. Você viu só pé de pano, rasgou o verbo, desabafou e mandou o seu recado para os invasores de terra. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Acabou!